Eu sei, você deve estar pensando que é full clickbait esse título, essa thumbnail, que é tudo fake, competir o brasileiro é uma piada, a gente só perde, inclusive até mesmo pro Japão, que é considerada a pior região de Liga Flash do mundo, que tem inclusive só 10% do tamanho de servidor brasileiro, e querendo ou não, né, talvez o Japão não seja mais a pior, eu acho que o Brasil é a pior de longe, mas acredite se quiser, o Brasil nem sempre foi essa piada no competitivo de League of Legends, ele já teve equipes muito boas e muito respeitadas internacionalmente, e eu quero conversar com vocês agora sobre quando o Brasil foi campeão mundial de League of Legends, se eu gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo, não esquece de se inscrever, afinal de contas é nessa semana que vai rolar o sorteio de nada, e eu gostaria muito que você participasse pra ter essa chance única de ganhar nada aqui do Laboratório de Zao, né? Enfim, então só se inscrever, basta isso pra você estar participando do nosso sorteio, e vamos lá falar sobre essa vez que o Brasil virou campeão de LoL. Olha meu amigo, o primeiro torneio de League of Legends mundial, e nem foi um evento dedicado a LoL, foi feito numa DreamHack, que teve um torneio relativamente pequeno, que ia ser válido como mundial de LoL. A DreamHack é como se fosse uma BGS, inclusive teve uma DreamHack aqui no Brasil, que não deu muito certo, né? Mas naquela época a DreamHack era o melhor que a Riot poderia fazer, então eles resolveram simplesmente fazer um torneiozinho de LoL ali. Foi um torneio bem pequeno, e os prêmios que o campeão mundial recebeu nem foi grande coisa pra você ver, porque nem skins especiais comemorativas a Riot fez pra equipe campeã na época, que no caso foi a Fnatic. A Riot só foi fazer um torneio grande depois da segunda temporada, eles criaram um evento dedicado a LoL, que foi incrível, com vários prêmios, várias coisas legais, e pros vencedores, eles ganhavam uma taça de campeão de League of Legends, e também skins de campeonato, que no caso as primeiras foram as skins da Taipei. E a Riot deve ter ficado um pouco com vergonha, né? Porque eles deram skins pra Taipei, deram skins pra SKT1, mas não tinham dado pra Fnatic. Então, depois da terceira temporada, foi que a Riot foi lançar as skins para a Fnatic, comemorando o primeiro campeonato de League of Legends. Bom, eu não tô aqui pra ficar criticando também, né? Falando que a Fnatic não ganhou, ou que não mereceu, ou até mesmo a organização de torneios da Riot, visto que a Riot melhora cada ano, né? E foi só a partir da segunda temporada que ela foi levar bem a sério mesmo, mas a Fnatic foi campeã numa época que League of Legends era só mato, vamos dizer assim. Então, eu acho merecidas as skins deles, com certeza. E hoje em dia, né, é legal você pensar que, mesmo eles tendo sido campeões lá atrás, eles ainda são muito relevantes pro League of Legends mundial, né? Mas de qualquer maneira, como você sabe, o formato mundial de League of Legends é baseado em regiões. Cada região, ela tem um número de times que ela pode enviar. Sendo as principais regiões chamadas de Major e as menores de Wild Card, ou se você preferir, Coringas. O Brasil, ele é um Coringa, visto que a gente nunca teve relevância no cenário internacional, mas, às vezes, a gente tirava da cartola umas equipes boas. Por isso o nome Coringa, porque você nunca sabe o que ele pode fazer, e pode ser que mude tudo, ou pode ser que não faça nada, né? Bom, a Kabum de 2014, ela venceu a Alliance, uma das melhores equipes europeias da época, e a Kabum foi um desses Coringas. Assim como a PEN, que todo mundo fala que aquela PEN lá de dois mil e tanto foi incrível, né? Bom, de qualquer maneira, aí que tá, meus amigos. Ao vencer a Alliance naquela partida, a Kabum acabou ganhando o título de campeã mundial de League of Legends por quatro meses. É, meu amigo, quatro meses que a Kabum, ela foi campeã de LOL. E eu sei que você deve estar se perguntando como foi que eu cheguei a essa conclusão. Bom, na verdade, não fui eu que cheguei a essa conclusão. É que a comunidade, ela conta um campeonato mundial que não é oficial, que é só contado por fãs. Tem site, inclusive, na Gamepad, onde mostra cada uma das equipes que passou o cinturão, né? De melhor equipe de League of Legends do mundo. Que fica mais ou menos como o cinturão do boxe, sabe? Tipo, você é o campeão, aí alguém vence você, você não é mais o campeão. O campeão é aquele cara que venceu você. Aí se vencer esse cara, ele vai passando o cinturão pra outras equipes assim. E embora essa não seja a contagem oficial da Riot Games, é uma contagem bem justa, na minha opinião. Tipo, o primeiro a ganhar o cinturão de campeã de League of Legends foi a Fineric, no torneio da primeira temporada. E a partir daí, os jogadores passaram também a contar todas as equipes que jogavam contra as equipes que venciam. Então, por exemplo, a Fineric perdeu pra equipe X, aí beleza, agora X é campeão. X perdeu pra Y, Y é campeão. Y perdeu pra Beta, Beta virou campeão e assim foi adiante. Então, desde lá atrás, você pode ver lá no site todas as equipes que foram passando adiante o cinturão. No caso da Fineric, ela perdeu pra CLG, que acabou levando o cinturão durante uma das IEMs em Colônia. Que depois foi perder pra uma equipe da China chamada WE. E assim o cinturão foi passando de mão em mão até chegar na final do campeonato da segunda temporada. A detentora do cinturão na segunda temporada foi a Zubufrost, que perdeu pra Taipei na final. E perdeu também o título não oficial e oficial de League of Legends, visto que a Taipei se tornou campeã naquele ano duplamente, né? E aí o cinturão foi pulando novamente de equipe em equipe até chegar novamente numa final de Mundial de League of Legends. Na final da terceira temporada, a gente tinha a Royal Never Give Up contra a SKT1. A Royal, ela defendia o cinturão de campeã não oficial de League of Legends e acabou passando isso para a SKT1, que acabou ficando com o título duplo também. Bom, e é legal pensar que sempre nas finais de League of Legends você tem o cinturão oficial da Riot e o cinturão não oficial, que é o cinturão que é contado pela comunidade, né? Depois disso, o cinturão ficou pulando de equipe em equipe pelo campeonato coreano de League of Legends até acabar nas mãos da Nagin Sword. E a Nagin Sword acabou sendo derrotada no Mundial de League of Legends pela Alliance e a Alliance acabou perdendo para a Kabum. Assim, a Kabum se tornou campeã não oficial de League of Legends durante o ano de 2015. Sendo assim, é a primeira vez, né, também que uma equipe brasileira ganharia esse cinturão. Como a Kabum não jogou mais partidas naquele Mundial, o cinturão voltou para o Brasil e a Kabum foi por alguns meses campeã não oficial de League of Legends. Ela acabou perdendo esse título depois para a INTZ, que depois perdeu ele no torneio de acesso ao MSI de 2015, passando para os turcos que depois devolveram diretamente para a SKTU o título não oficial de League of Legends. E assim a gente tem aí, né, pelo menos 7 meses aonde o título não oficial de League of Legends, ele esteve com o Brasil. Uma pena que ele não ficou por mais tempo, né? Visto que a INTZ estava muito hypado naquele ano, foi o ano do Exódia. E, cara, tinha grandes chances da gente ter ido muito bem, da gente ter ido jogar o MSI, inclusive. Mas, eles acabaram perdendo para os turcos em uma partida épica que, inclusive, marcou a história do competitivo brasileiro. Afinal de contas, até hoje a gente tem essa rivalidade com os turcos, né? Por todas as vezes que eles eliminaram a gente nas finais de torneios de acesso ao Mundial. Bom, como o Brasil é uma das regiões mais fracas de LoL, a gente meio que é forçado a jogar esses torneios de acesso, porque a gente não tem nível para jogar com as regiões grandes, como, por exemplo, Europa, Estados Unidos, Coreia e China. É triste, mas pelo menos a gente já foi campeão mundial por um tempo, né? Pelo menos isso a gente conseguiu. Hoje em dia, o título não oficial de League of Legends, ele está na Ásia, no torneio chinês especificamente, né? Que a gente chama de LPL. E quem detém ele é a VT Game, porque ela tirou a Invictus Game em uma partida lá da LPL. E provavelmente a campeã da China, ela vai levar ele de volta para o Mundial, e aí depois disso a gente vai ver novamente ele passando de mão em mão. Eu sei que muita gente deve achar estranho, ou até mesmo desnecessário contar isso, mas eu acho divertido. Eu acho legal você pensar que o cinturão, ele passou por tantas equipes, e querendo ou não, a sua equipe, ela está com o campeonato não oficial de League of Legends, faz você não querer perder, né? E nem adianta você falar que ninguém sabe desse campeonato não oficial, ou que ninguém fala sobre ele. Aqui no Brasil a gente não fala muito, porque o Brasil, ele não vai bem lá fora. O Brasil é uma das piores regiões, mas lá fora, isso é bem popular. Os jogadores, eles sempre comentam isso, e inclusive quando a Kabum ganhou, eu lembro de ter impostado isso no Reddit e ter ficado em primeiro lugar. Porque era a primeira vez que uma equipe brasileira, ela era campeã mundial de League of Legends, e ela trazia o título não oficial para casa, né? Então isso é algo que é muito popular lá fora, só não é muito popular aqui dentro mesmo. Mas enfim, faz sentido você pensar, né, esse negócio de campeonato não oficial, porque você vai sempre afunilando, né? Então essa equipe que tem o cinturão, ela vai jogar num torneio maior, aí ela vai perder para uma equipe maior, que depois vai entrando no torneio maior ainda, e assim vai subindo até cair nos grupos do mundial, e todas as equipes jogam contra si, aí depois vai para a semifinal, aí depois vai para a final, e quando termina, né, geralmente a melhor equipe do mundo de League of Legends, ela é coroada oficial e não oficial também. É muito raro as situações onde uma equipe que ganhou o torneio mundial de League of Legends, ela acabou não carregando isso, né? As únicas vezes que isso aconteceu foi quando a SKT1, ela fez aquela streak lá de vários torneios em sequência que eles ganharam. Afinal de contas, né, eles já tinham ganho o torneio oficial e eles não poderiam ganhar novamente. Então o torneio não oficial ele ficava pulando de lugar para lugar. Mas depois que a SKT foi derrotada pela Samsung, o torneio ele voltou para a mão sempre da melhor equipe do mundial. E até hoje é assim, visto que no último torneio, né, quem ganhou o torneio foi a FPX, a FPX estava disputando o torneio não oficial, e agora eles levaram lá para a China, que está passando lá na LPL de lado para lado, né? Então agora está com essa equipe VITGAME e depois passa para outra equipe, vai para o mundial de novo, vai rolar para todo lado e fica assim. É, Klan, e aí, você sabia que o Brasil já foi campeão mundial de League of Legends? Eu tenho certeza que não, eu tenho certeza absoluta. Então já deixa aquele gostei aí, não esquece de se inscrever no canal, o básico de sempre, né? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Vocês são pessoas incríveis e maravilhosas, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois. Tchau, tchau, tchau.